Vamos lá! Continuar nosso Mario Maravilha! Agora para o mundo 4, completamos as ilhas aqui, né? Fizemos um pouquinho de side aí, que é pra não interromper. Qual que é o rolê da ilha aqui? Já vimos o... Balser Jr. Não imaginá-la que está no deserto, torre do Ia me dar tanta sede! Nossa! Esse pai me deu a educação de segura e não, ele não se descovertia não, não! Vão pegar a água deste lugar toda para mim! E se isso deixar alguém desidratado, não vai problema meu! Nossa, como ele é malvadinho! Aí temos um baita do mundo, hein? Deserto Tórrido Então, este é o Deserto Tórrido. Ele é conhecido como o Deserto das Areias Brancas. Acho que o palácio daqui deve ter outra semente magna. Está muito quente, mas vamos em frente! Nossa, ele rima tudo, hein? Tá bom. Ele está pedindo 15 sementes para abrir o castelinho. Então, tem bastante fase aqui. Caso do Pópio... Se eu vou pegar o Mario RPG Remake, eu vou ver, velho! Como está aqui?! Como está aqui? Ah, amarelo! Ixi, em r한다! RHomemlais com os artistas! O Burgos De Lomeu Pro Rzurio Sinto muito, mas nem água tenho mais em casa para lhe oferecer. Um fedelho, irritante, veio para o deserto tórrido e roubou quase toda a água daqui. Vocês precisam fazer algo, por favor, nos ajude. Levem a semente fenomenal. Espero que ajude a trazer a nossa água de volta. Tá bom? Que situação horrível. Rápido, vamos fazer. Vamos para o castelo fazer o que for possível antes que todos os poplins no deserto murchem. Ah, eles são flor, né? Tem essa ainda. Pegamos uma semente maravilha. Nossa, a Pit fica parecendo aqueles funko alternativo que tem. Tem uns funko que não são cabeça redonda, são cabeça fina, mas são cabeçudo também. Nem lembro a marca daquilo. Puf, puf. Alteza, este oásio é a última reserva de água de todo o deserto tórrido. O palácio está cercado de água, mas o fedelho, pô, veio aqui e roubou tudo. Eu vou vigiar o oásis, mas por favor, tome o nosso palácio de novo. De volta. Areia branca. Se você se perder nas vastas areias brancas, suze o mapa, tá bom? Se você perder nas vastas areias brancas, pode fazer as suas lojas. É só fazer as suas lojas. Você pode fazer as suas lojas. É só fazer as suas lojas. Como se a sua loja é mais normal, você pode fazer as suas lojas. Você pode fazer as suas lojas. Está parecendo um jogo da Sony. Cadê as fases? Ai, 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 ai. O que é isso aqui? Coisa estranha. E parece que tem dois por aqui. Faz um tempo que estou tentando entender o que é isso. Oh. Abriu uma fase. As fases parecem que estão escondidas aqui. Abra caminho para o Tatu Bolado. Ih, rapaz, o Tatu está bolado. Você pode jogar um Tatu que nem um... Uma tartaruguesa, né? Só que ele vai rolando. Ah, e ele desce e rolando também. Essa é a diferença deles. Agora está pedindo um elefante. Não tem elefante. Florzinha. O que, Posquete? Não lembro o nome. Ah! Que burro! Cadê Florzinha? Não pega mais Florzinha. Puts, perdi de navalha. Total isso daí. Vai ficar pra depois. Não sei se eu estou gostando muito não desse Power Up. Eu acho que eu sou gado do... Ah, caramba. De novo fiz aquilo, hein? Da bundada numa coisa que mandava pra cima. Acho que eu sou gado do chapeuzinho flutante mesmo. Nem como. Olha os... Bichinho comprido. Ah, tá. Não era pra eu vir com elefante aqui. Era pra eu jogar coisa de água. Serve também. Pergunta do engajamento aí que mandaram pra gente no chat, hein? Caminho de paca, tatu, caminha dentro? Comenta aí pra gente. Não sei de nada. Não manjo de paca, tatu. Nunca vi. Só no zoológico. Chegou a flor da doideira. Eita. Acelerou a fase. O que que é isso, velho? Socorro! Caramba! Pegaram o crack estragado hoje. Faça a acelerada. Ah! O que que eu faço com esses canos aqui? O que que eu faço com esses canos aqui? O que 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 eu faço com esses canos aqui? O que que eu faço com esses canos aqui? Faça alguma coisa. Foi! Olha o Blast Processing, é? Foi. Eu não sei se eu gostei muito dessa Insignia, não. Acho que eu vou colocar outra mesmo. Yei! Desculpa! Existe! Isso é essa? Por que que que? É? Não sei se eu gostei. Pode. Quem fura, acha? Hum, não. Passa tempo. Dane-se. Vamos ver aqui, para cima. Ui! As plantinhas tagarelas, fã da Choquei. Que horror, Fih! Não tem mais o que fazer com a sua vida, não? Mais, já? Mais, já? Tá bom. Tudo bem! E aí, ele flipou. Flipiu, estou curtindo. Cinco... Opa! Nossa, velho, brota a fase do nada aqui. Não! Pelo menos depois da primeira vez que eu faço, ela fica no mapa, né? Ok. Temos o... Cordinha. O que que vem aqui? Mais uma... Brocar. Isso aqui é para desenrolar a múmia, velho. Não puxa desse lado Não, na verdade até puxa Eu acho que ele não estoura, né? Não estoura Isso aí Ele não morre É, não morre batendo só Tem que puxar a cordinha dele ali da múmia Pra matar Puxa, puxa, puxa Por que elas não colocaram a Pauline pra jogar, né? Achei legal que colocaram ela como prefeita lá De Docky City, mas, né? Bota ela pra jogar também Gosta, Pauline? E aí Começou esses passarinhos do caramba aí Mas não veio pro lado? Não veio pro lado Não sei se eu preciso bater naquilo ali Se precisava, já era também, né? Perdi a bro Era só pular daqui, cara Só pra se proteger dos pássaros Perdi a polícia Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fala! 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 Bem Big Sai Paura Fala! Fala! Fala 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 Espere em fundo e vá! Espere em fundo e vá! Está pronto! Você consegue pular longe? Você consegue pular longe? Você consegue pular longe? 2, dezembro Show me up Ah, isso que é bom. Eu não consigo. Eu não consigo. Ah, você está tentando trocar esta cultura? E eu consigo. Eu não consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Você está tentando trocar a trícola? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olhapu! Ela é bonitinha! Ai, minha filha, sobe! Não é pra subir aqui não. Ah, era do outro lado. Ah Quebrar isso aqui não dá Deixa eu ver Algo me disse que é pra quebrar isso aqui sim Ou que aquilo ali vai rolar e vai quebrar do mesmo jeito Ah tá, acho que já sei o que vai acontecer aqui Não, não sei o que vai acontecer Ah sim, agora foi Ah Ah Vá Quebrar É Quebrar Porra Tipo Faltou alguma coisa? Não, na verdade ia dar uma trombada ali, né? O que é que faltou aqui? Faltou três medalhas ainda? Ah, era pra descer? Era pra descer! Eita, prela! Essa é a luz grande! Ninguém era daí, ô! Oi! Foi! Foi! Fala Okidoki quando se transforma, Ah,ukan! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Por que é isso? Por que é isso? Quem tá me enganando? Demetrius Mandridio Obrigado por acessar Tudo bem! Sejam bem-vindos aos usuários da Twitch! O que é isso? Uma discoteca de ninjinhas? Aquelas ninjinhas... Putz, que juro que tinha esses bichos! Eu realmente tenho que pular no ritmo deles! É, fazer outro ritmo de Tengoku Nekka, né? E se eu preciso pular antes? O que é isso? O que é isso? Ó, pra você pular antes! Oh, cara! O que faz, meu louco? Ixi, perdi uma medalha. Cê é louco, velho. Foi. É, eu perdi uma medalha. Vamos embora. Uiu. Mais um voto completando. Obrigada. Obrigada. Oh, ia. E aí, eu perdi uma medalha. Ah, ah, ah. Conseguimos, até conseguimos a insígnia, salto-ritmico. Pichi, perdi uma medalha. Salto-ritmico? O que é? O que faz? Salto-ritmico da música para receber moedas. Uou! Ele fica isso daí o jogo inteiro daí? Vocês sabem disso? Lá vamos! Lá vamos! Como é que eu tenho? Apenas agora. Estão se desvazendo. Certo-ritmico da música. Vamos lá! O que você tem? Estão se desvazendo! Estão se desvazendo! Se desvazendo! Estão se desvazendo! Eu acho que você está bem! Apenas agora. Estão se desvazendo! Está bem! Estão se desvazendo! Não dá, velho. Impossível usar isso aqui. Assim, você não precisa ficar pulando no ritmo, né? Mas a... Eu acho que essas insígnias azuis aqui que elas são legais como um desafio extra, né? Tipo, você já jogou de tudo quanto tem lugar, daí você vai lá, vou fechar o sol usando tal insígnia porque eu sou maluco. Aí você vai meter o pé, né? Nessas insígnias azuis. Não, as azuis não, pô. São as amarelas, né? Ixi, perdi medalha de novo. Que as amarelas, elas ficam ligadas sempre. As azuis são as passivas. Vacilei. Muito bom. Próxima. E detalhe que as amarelas eu não peguei. Eu peguei poucas por enquanto, né? Eu devia ter ligado. Negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só dar uma olhadinha, de leve, aqui. Essa aqui é a... Segunda. Deixa eu ver se tá fácil de ver a primeira aqui. Eu nem vi, assim, sinal de insígnia aqui. Ou lá em cima. Acho que eu vi agora. Não, nada a ver. Cano. Sem aviso. Vamos lá. Jogar de Daisy? É a mesma coisa, só pinto de laranja. Vai, vai! Opa! Deu uma desacelerada no tempo, mas eu tenho pouco tempo agora. Olha os bichos tudo bom! A música também ficou boa. Velho, sério, os caras deram uns tapas no capeta lá pra fazer esse jogo aqui, viu? Posse, Bruno. Posse, Bruno. Posse, Bruno. Posse, Bruno. É a próxima! Chega! Chega. Posse, Bruno. Vamos lá! Vamos lá! Vem por aqui, mas pula na hora certa. Vem por aqui, mas pula na hora certa. Vem por aqui, mas pula na hora certa. Eu morro se eu errar. Eu só perco a medalha. O desafio está para pegar as medalhas. Oh, caralho! Faltou o gás. Ah! 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 Um time. Um porcaria. Isso aqui, na verdade, nem era para ter time. Há! Bom, a avó. Ah! Sim! Acabarinha! Dois dealu��. A消peza ditada no final. Um porcaria! 2, 3 de cat estére. 2, 3 de cat estéreo no frambo! 2, 3 de catத. 2, 4 de cat estéreo no frambo! Treino, treino, treino! Treino, treino! Eu não consigo pegar esse parque de... O último parque de uma ferramenta, afinal... Que nervoso! Pô, porra, eu podia pular direto. Por que eu estou tentando fazer um wall jump? Estou achando que não vai dar altura? Foi! Estou tentando dar um wall jump, não sei pra que. Não, 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 é pra pegar impulso pra pular. Aí, ó, falaram do Pikmin também que foi traduzido e Pikmin tem bastante texto. É verdade, Pikmin tem bastante texto. Você não precisa dele, da maior parte dele, pra terminar o jogo. Mas a história é legal. Mais uma técnica dominada. Vamos usar essa insignia agora? Não. Né? Vixe, de novo. Fase musical. Tá parecendo filme da Disney, esse daqui, cheio de musical. Não, não. Quem curte filme musical? Minha mulher detesta. Eu até encaro algumas coisas. Eu não repudio, né? Mas tem uns que enchem o saco. Agora tem gente que começaram a cantar e dançar lá. Desliga o filme. Achador de segredos. Chio, é segredo. O que? Vai falar que você vai me vender um bolo aí agora. Não, não. Não, não. Não, não. É velocidade. O cara tem três insignia aqui, velho. É traficante. É traficante de semente. Achamos, hein? Achamos o malaco. Olha só. Vamos lá. Que é velocidade. O que é? Corre e ande um pouco mais rápido do que costume até nas áreas arenosas. Olha só. Parece bom isso. Que a outra da bota é muito, velho. Encontrou um traficante de semente aqui, velho. O bagulho é louco. Estamos aqui. Ah, é a ponte. Vamos lá. Tumulto tórrido. Olha lá. O Laranchard falou. Quando o filme começa a cantar, eu desligo. Você vai escolher. Flore. É melhor. Preciso ficar inventando moda. É melhor. Flore é melhor. Pronto. Ih, caralho. Só porque eu falei, agora... É fase de... Usar broca. Aí, eu uso específico. É diferente, pô. Ah, ele morre com flor também. Oh, cara. Se pular certo e usar certo. Beleza. Na verdade, eu acho que mata ele mais rápido com a florzinha do que puxando o rabo dele. É kompensa usar flor, sim. É só fazer direito a plataforma. O que temos aqui? Plantas. Eita. Eita, pro. A florzinha do rabo dele. Eita. Tem. Aqui. Aqui. Tem. 4-2-1. 6-4-2. 7-3-3-3-4-1. 8-4-1. 10-3-4-2. 11-4-2. 11-4-2. 12-4-2. 12-4-1. 13-4-2. 98 segundos, acho que está dando, né? Uh, esse aqui é quatro andares? Chupa! Hum, faltou a última! Tá bom! Se eu pretendo jogar Hotel Amario, cara, eu nem sei como é que eu jogo. O Philips CDI uma vez fui ver emulador e não deu muito certo, não. Não sei como é que está hoje. Labirinto Azul e Encarnador. Cadê? Estou bem gostado das pessoas. Não sei como é que está hoje. Eu não posso falar com esse estado lá. Não sei como é que está hoje. Estou bem gostado. Eu já estou bem gostado. Eu fui a tutti. Um dos dois. É todo mundo deалогas. Estou bem gostado. E então você tem que estar antes. Conta o paraíso. Ah, não. Perca! Seu peda! Seu peda! Tapa! Tapa! Eu офbe! Você é usado! Tapa! 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 Por que você passar com a porta? Você poderá ficar amaste com a porta? Minha porta é meia peça! É melhor o que você terá. Desculpe! Deve ser o seu vencedor! Eu não vou fazer nada! Para saber que estou viajando! Vamos ver o que vai acontecer quando passar a portinha. Só passa. Olha aí, ó. De novo, já teve uma fase desse tipo, né? Mas agora tá bem mais evidente. Ih, caralho, vem flor da psicodelia que agora já não tô entendendo nada da fase. Quebrei o jarro, não foi proposital. Júlio! Foi! Oh, não! Um Dark Mário me perseguindo? Por que não é Dark Pitch? Ah, ele deu um crayon na Pitch. Realmente ele não morre. Pô, eu achando que ia vir coisa boa ali, bem nada. Eita, preula! Soltei o foguinho e caiu em cima de mim. ω! O saltei o foguinho e caiu em cima de mim. Peguei o foguinho e caiu ל! T ORGAN? É uma medalha só até agora. Provavelmente já perdi alguma. O que eu estou querendo dar na contramão aqui? Então é um pouquinho mais especial. Será que você custe um Academia? Não pode deixar de pensar um pouco, não é? Já estão só sofrendo! Então, ainda não toca o Academia do Cru steelJoy. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não, é que a volta está certa. Deixa eu ver. Não. Ah, ferrou. Ia tentar pegar o... O bagulho em cima lá, mas nem vai dar agora. Tico Iteco já gastou os neurônios dele, mas não consegue funcionar para resolver essa agora. Está ali, eu caio. Typing of Dead tem vídeo meu, eu estou jogando. Nada mal. Ela só fazer isso daqui, eu fiquei duas horas lá viajando. Nossa, mas é muito duro mesmo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, por sinal, é uma porcaria. Deixa eu montar o meu chapéuzinho aqui. Gado do chapéuzinho! Aqui é apaga e acende a luz. Vamos lá! Aqui vamos! Subindo no palco Faiou Ah, é isso mesmo Mais uma fase musical Do nada assim Passa um tempo Passa um tempo Agora está no limite! É hora de acertar! É hora de acertar! Estou voltando em vez! Como na hora de acertar... Vamos ver aqui. Empurra, empurra, coendu, empurrão. É hora de ir. Ah, o pessoal falou do Mario Smith, sim. Eu tava pensando no Hotel Mario. Nossa, nada a ver. O Mario Smith é do Super Nintendo. Eu já enxerrei várias vezes de jogar ele. Mas parece um jogo tão chato. Na verdade, tinha numa locadora, perto de casa. Na locadora do Odilon, eles pegaram esse jogo. Porque o Super Mario World, nossa, sucesso absoluto. Nossa, vários mísseis, daí não é bombar. A sorte é deles que só pegaram cartucho. Mas tinha uns malucos lá que jogavam. Eu não lembro mesmo se eu joguei alguma coisa dele. Vamos lá esmagar o coitado. Olha aí, ó. Que horror esse jogo. É, não é jogo pra criança, não. Haha, bonitinha a Peach. Entalando na porta, elefantinha. Olha a Peach. Doidinha grandona. Oh, acho que fiz cagada Ah, achei que era caminho ali pra cair Mais uma pra conta Vamos lá Vamos lá Ah, não, acho que não Será entrar na portinha? Ah, não Me atchou Respiração Nada. Oxe, está brilhando aqui, como nada. O que é que está piscando aqui? Só para enfiar o bagulho ali? Opa, é a segunda saída aqui? Será? A gente não sabe se adequar para alugueles. O que é que está fazendo? A gente não sabe se atender ao bagulho ali? A gente não sabe se atender ao bagulho ali? A gente não sabe se esforçam, mas também não sabe se atender ao bagulho ali. Aplausos Ah, não, não é pra cá Vamos ver, vamos ver Ah, não é pra cá Ah, não é pra cá Não, não é pra cá E o resultado não significa que não é a missão Um dia a fim Ah, não, não é pra cá Ah, eu já dei 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 Apesar que aqui são duas... Ah, não, não. Tá certo. O que é isso, velho? Os caras vão empurrar o que aqui? Empurraram uma parede e veio a porta. E aí, rapaz. Eu consigo evitar isso? Morri esmagado. O que é que é pra fazer? Vamos lá, veio de novo aqui. O que é que ele faz? Então, ele empurra um. É pra empurrar? Eu tô perdendo essa briga aqui, né? Ei Não é, velho Não é pra empurrar, não O que eu faço aqui? Oh, não Aí a flor grita lá pra me distrair E se eu paro de empurrar, ele vai muito rápido Demora pra chegar ali Muito bom Vamos lá, diga de novo Essa arma florzinha, ele vai me dar um cogumelo, né? Ah, pra empurrar aqui, caralho Você não me avisou Eu achei que era cabo de guerra Uhul, uhul 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 Hum Será que os bichos estão vindo atrás de mim ainda? Foi pra onde isso? Ah, moeda Quero moeda O importante é isso Vai te catar Vambora É, assim, que parece que é pra chegar lá e cair, velho A porta parece parte do cenário Ahahahah É, 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 é extintivo Aí, aí Parou Aí Abrir a porta Isso Oh, caralho Vamos lá Um saquinho Ó, o que que dá tentar dar trombada na bolinha de fogo raio o que que dá tentar jogar bolinha de fogo raio a empitizinha você consegue ixi não ganha né será que dá aqui essa é a primeira saída então tá aí por hoje né tá bem grande o mundo não vou tentar fazer tudo uma vez aí que senão vou fazer que nem a fuça né mas daí na próxima a gente termina esse eu já começo o outro que as ilhas agora estão todas feitas falow peraí primeiro vamos ver aqui que abre né não abre nada muito bem realmente tem que fazer a segunda saída pra continuar o jogo quer dizer essa parte né